Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer no momento estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar aqui a respeito de canos. Os nossos kits, tanto faz Tiger, Elite, Caçadora, você pode colocar qualquer calibre, você pode colocar qualquer comprimento de cano, sossegado. Clérbis, então o que você recomenda? Bom, se você quer uma arma compacta, cano de 12 polegadas. Se você quer um pouquinho mais de força, mais precisão a longa distância, mas não quer uma arma longa, cano de 18 polegadas. Quer fazer tiros de longa distância, canos de 24 polegadas. Mas o que eu quero falar aqui a respeito de canos? Muita gente está confundindo calibre nominal com calibre real. Nós tivemos esse problema algum tempo atrás com 5.5, agora a gente está tendo problema com 6.35. Nem sempre os canos têm a medida igual, dependendo do fabricante. Veja só. Existem canos poligonais, canos de serres, raia, cano de 12 raia e por assim em diante. E nunca vai ter o calibre nominal. O que é o calibre nominal? É um que você dá o nome. Ah, é o calibre 6.35. Mas quando você passa no chumbinho ou no calibrador, nunca dá essa medida. Então, Clérbis, o que você quer dizer com isso? Porque existem várias medidas, tá? É aquele problema seríssimo de cano de slug, cano que não atira slug, não sei o quê. Essa chatice, esse negócio horrível. Detesto falar disso. O que eu recomendo? Se você não quer dor de cabeça, pega cano de 12 raias, tá? De 12 raias, no qual ele não fica selecionando chumbo. Todos os canos de 12 raias, você pode atirar tanto chumbo pellet e a maioria dos slugs, tá? Então, os canos de 12 raias, você pode usar pellets normais, que são aqueles que parecem uma petequinha. E você também pode utilizar os slugs. Os canos que são especificamente para slug, eles são enjoados. Porque eles selecionam chumbo, não é qualquer chumbo que atira. É um saco. E nunca é na medida certa. Geralmente é assim. No 5.5, vamos dizer. Ah, ele tem, por exemplo, ó. O cano de slug tem 216, 217, 218, 219, 220. Olha só quantas medidas tem o cano de slug. Tem 5 medidas o cano de slug. Ah, o que é esse 216, 217? É que um é 5.48, o outro é 5.50, o outro é 5.51 e assim vai. Geralmente os de 12 raias são de 5.5, que vai dar 217. Ah, e os 6.35? Mesma coisa, pessoal. Mesma coisa. Tem o de 6.30, 6.35, 6.38, 6.40. Os slugs tem todas essas medidas, os canos. Aí ele fica selecionando chumbo. Quer evitar dor de cabeça? Quer tirar qualquer tipo de chumbo? Pega, geralmente, os canos de 12 raias, que é o que a gente usa aqui. Dificilmente ele vai ficar selecionando chumbo. É claro que ele vai aceitar um chumbo melhor que o outro. Mas não fique naquela seleção que você tem que ficar comprando. Ah, que chumbo que eu compro agora? É o 216? É o 217? 218? O que vem de gente perguntando pra mim qual que é o chumbo que ele compra? Eu falo, eu não sei qual que é o seu cano. Nem não sei qual que é o seu cano. Aí eu faço e pergunto, seu cano é de 12 raias? É, meu cano é de 12 raias. Bom, geralmente o de 12 raias é 5.5. O calibre 6.35, geralmente é 6.35, 6.33. Tá? Em milímetros, tá bom? Ah, mas eu tenho um cano de slug. Você pode ter certeza que se for um cano de slug de 6 raias, ele é de 6.38, 6.39 ou 6.40. Mas não quer dor de cabeça, pega cano de 12 raias. Os canos de slug, eles são enjoados, tá? Eles são enjoados mesmo. Eu falo isso porque eu já recebi canos de cliente aqui. Não compraram comigo, tá? Não compraram comigo. Pra mim fazer teste, eu tenho aqui que ficar testando. Cara, é um saco. Cano de slug é um saco. Não tô falando mal do cano de slug. Eu tô falando pra você que é um cano enjoado. Você não quer cano enjoado, pega de 12 raias. Você quer cano que você tem que ficar selecionando chumbo, vai no slug. Ah, mas ele dá uma precisão, dá uma força. Maravilha, depois que você acha o chumbo. Depois que você acha o chumbo pro cano de slug, aí você showa. Aí você tá montado numa máquina. Mas até você chegar nesse chumbo, é um saco você achar, tá? Não tô falando mal do cano, pelo amor de Deus. Tô falando que os bichos é enjoado. Os bichos é enjoado, tá? Recomendação. Transporte. Pega de 12, quer um pouquinho mais de força, uma precisão mais 18. Quer precisão a longa distância, pega de 24. Ah, eu quero ter os dois calibre. Pega 5.5 de 24, quer os dois calibre, tá? Pega os 5.5 de 24 polegadas e pega um de 12 polegadas 635. Você tem os dois calibre, você tem uma arma de transporte forte. Show de bola, você vai ficar feliz, tá? É a recomendação. Quer ter os dois. Eu quero ter os dois calibre. Pega um de 12,635 e pega um de 24, 5.5. Aí você tá montado. Porque não precisa mudar peça nenhuma na arma, tá? Não precisa mudar peça nenhuma na arma. Só tirar um cano e colocar outro. Bom, espero ter esclarecido algumas dúvidas aí que muita gente me pergunta. Tá respondido. Cano de slug é enjoado. É enjoado. Tem que achar o sumbo certo. Não quer dor de cabeça, pega cano de 12 raia. Tanto faz 5.5 quanto 635. Tá bom? E vou falar outra coisa pra vocês. Os outros calibre é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Mas vamos falar só o que eu tenho na mão aqui, tá beleza? Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus